Adriano, seja bem-vindo, você me mandou várias sugestões aqui, vamos comentar, eu acho que vamos começar pelo depoimento do senhor general Freire Gomes, que realmente abalou as estruturas, nós não temos acesso ao que ele disse ali, só que ele disse, oito horas de depoimento, ele falou muito, veio da Espanha exclusivamente para falar e para dizer dos detalhes das reuniões golpistas e tudo mais. Que balanço que você faz? Agora a coisa foi de uma vez, né? Acho que esse depoimento fecha o depoimento do Mauro Cid, né? Então, primeiro vamos dar o crédito, né? Bom dia, bom dia a todos, se puder pôr a minha assinatura digital aí, conto. Bom, de quem é o artigo do Estadão, que é o tapa no caixão do Bolsonaro? É do querido, grande jornalista brasileiro Marcelo Godói, autor do livro Casa da Vovó, que é o livro mais impressionante documental sobre como funcionava o doicote. Se você quiser saber algo sobre a repressão brasileira, como os militares funcionavam na época da ditadura, ele escreveu um livro, como funcionava aquela delegacia de polícia na Vila Mariana, em São Paulo, a trigésima sexta, que era a sede do DOICOD, da Operação Bandeirantes. Então, o Marcelo Godói, no Estadão de hoje, escreve o seguinte artigo, depoimento de general é visto como o tiro de misericórdia em Bolsonaro e o fim da agonia do Exército. O subtítulo, ao confirmar a minuta do golpe, Freires Gomes entregou à Polícia Federal informações contra o ex-presidente, com o peso de terem sido fornecidas por alguém que comandou as Forças Armadas, a força terrestre, no caso, ele. O depoimento do general Marco Antônio Félix Gomes, da Polícia Federal, visto como o tiro de misericórdia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Não só pelas informações que revela, esclarece ou confirma, mas também pelo significado que tem a palavra do ex-comandante do Exército. Ele traz parte do peso institucional da voz do Grande Mudo da República, em letras maiúsculas. E o Grande Mudo da República, o Marcelo Godói adjetiva, e a expectativa de ser o fim da agonia para a Força Terrestre. Aí tem uma foto dele batendo continência para o Bolsonaro, como os outros comandantes das outras armas. E aí continua a matéria do Marcelo Godói, ao Estadão de hoje. Freire Gomes confirmou não só a discussão sobre a minuta do golpe, com Bolsonaro e a participação em reuniões no Palácio do Planalto, onde a tentativa de subverter a ordem democrática era planejada. Ele corroborou o depoimento do tenente-coronel Mauro Cid, chefe da Judância de Ordem da Presidência da República, que assinou um acordo de delação com a Polícia Federal. Cid atualizava o general sobre as discussões do Planalto. Às 15 horas e 30 minutos, do dia 9 de dezembro de 2022, ele contou que Bolsonaro fora pressionado por vários atores a tomar uma medida mais radical. As prisões dos ministros Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, além do presidente do Senado Rodrigo Pacheco. O tenente-coronel asseverou, no entanto, que Bolsonaro permanecia, abre aspas, na linha de fora, discutindo com comandantes das forças, com o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. Abre aspas. Hoje, ele mexeu muito naquele decreto, ele reduziu bastante, fez algo mais direto, objetivo, curto e limitado. Ouvido como testemunha, o general rompeu, respondeu a todas as perguntas, durante mais de oito horas. Contou que não desmontou os acampamentos em frente ao exército, por causa de Jair Bolsonaro. O general vivia um drama pessoal. Sua mãe, Maria Freires Gomes, estava enferma no mesmo tempo em que o filho enfrentava outra situação que o deixava atormentado. As pressões do governo para que ele embarcasse em uma aventura. Abre aspas. Gomes sabia que a maioria, ordeira e silenciosa no exército, era contrária à bagunça institucional que levaria a divisão da instituição tão necessária ao gol. E por aí afora. Então, quem puder... Se você puder colocar o link da matéria de Estadão... Não, eu estou com o link aqui aberto. Vou colocar também para o pessoal conferir depois. Eu já coloquei até na legenda aqui. É uma matéria fantástica. E que, na verdade, eu disse que a gente não tinha acesso ao depoimento do Freire Gomes, mas o Godói, esse jornalista, já conseguiu uma boa, uma parte robusta ali, a parte mais importante. Inclusive, justifica totalmente a leitura detalhada aí do Adriano Diogo para a gente dessa matéria publicada no Estadão. Agora, Diogo, inclusive isso se soma, hoje a revista Veja também publicou a matéria, sobre os diários do general Heleno. Quer dizer, tinha toda uma engrenagem, um planejamento para juntar a AGU com outras, com o CGU, para permitir que eles pudessem, por exemplo, não cumprir uma ordem de algum delegado da Polícia Federal, eventualmente. Você chegou a ver também esses negócios do general Heleno? Vi, 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 sim. Bom, eu sou um estudioso de general Heleno. Você é especialista, general Heleno. A matéria da Veja é impressionante, impressionante. O general Heleno, para quem não sabe, foi aquele que comandou as tropas brasileiras no Haiti. Aquele que foi o anfitrião quando o Lula fez aquele jogo do Brasil, do Brasil, aquele amistoso contra a seleção haitiana, que o país inteiro saiu à rua, que gerou um filme maravilhoso documentário chamado O Dia que o Brasil Esteve Aqui. Esse era o general Heleno. Agora, só para, Adriano, até aproveitar, aconteceu uma tragédia no Haiti ontem, quer dizer, soltaram facções criminosas, soltaram 4 mil detentos, também sob condições, absolutamente. As prisões no Haiti são piores que as brasileiras, para você ter uma ideia. E é uma coisa tão... O Haiti foi um dos países mais potentes das Américas aí no começo do... Acho que no começo do século XIX, XVIII, onde teve toda aquela sabotagem ali, aquele povo tão, enfim, pacífico e trabalhador, colonização africana, majoritariamente. Isso é uma outra história. Eu vou trazer uma hora um especialista aqui para falar do Haiti para vocês. Adriano Diogo, comentários... Agora acabou, né? Que nem o haitiano disse para o Bolsonaro. Acabou, acabou, acabou. Não tem mais a esperar. É o tic-tac. É esperar a hora do toque-toc. Para o Bolsonaro. Não, eu acho que isso aí é uma coisa fundamental. Mas esse Heleno, esse general Heleno, não pode ficar fora da foto. O general Heleno, como comandante das tropas internacionais da MINUSTA, os chamados capacetes azuis da ONU, é responsável pelo massacre de Cite Soleil, do massacre da favela de Cite Soleil. Você, para ter uma ideia, aconde a irmã de Dom Paulo Evaristo Arnes, doutora Zilda Arnes, foi ao Haiti, logo depois do terremoto, socorrer as famílias, e ela foi vítima de um acidente. Caiu uma marquise de uma igreja sobre ela, e ela foi para uma unidade militar brasileira, e, ao ser descoberta com o sobrenome Arnes, irmã de Dom Paulo Evaristo, o atendimento a ela foi negado. E Dona Zilda Arnes veio a sucumbir. Então, o general Heleno, e, no meu entender, embora o Bolsonaro era presidente da República, o mentor intelectual de Jair Bolsonaro é o general Heleno. Este é o personagem central. Este é o cara da inteligência militar. É uma pessoa formada na escola de Manaus, que foi chefiar as tropas multinacionais. Lá no Haiti aconteceu de tudo. Tem 637 crianças que nasceram do Haiti de mulheres vítimas de estupro das forças multinacionais. Isso é documentado. Eu não estou... É só puxar na internet o papel. Adriano, deixa eu só te perguntar. O episódio da Zilda Arnes, ela morreu no Haiti? Não? Será que eu entendi direito? Morreu no Haiti. Morreu no Haiti porque foi negada a ela a atendimento? Atendimento. Meu Deus. É, meu Deus. Eu não lembrava dessa história. É responsável direto do general Heleno. O que tem de padre, freira, brasileira, agente de pastoral no Haiti é uma coisa impressionante. Toda ajuda... Quer dizer, tem em vários países. Mas a dona Zilda foi lá ensinar a fazer aquele método que ela inventou da pastoral da criança. Que era tal multimistura e tal, porque tinha uma fome, uma desnutrição absurda. e ela foi para lá. Ela foi vítima e ela morreu lá no Haiti. Você pode dar um Google aí. eu lembrava que ela tinha morrido no Haiti. E por essa razão tenebrosa. Tem um livro sobre o Ustra, né? Sobre... Não tem um livro que denuncia tudo que ele fez, né? Eu acho que está na hora. Qual que é o livro? Você está aí com você? Um dos mais importantes é esse livro que o Padua Fernandes lançou essa semana, O Ilícito Absoluto. Que é como a família Telles e o professor Fábio Konder Combarato levaram Ustra à justiça, não para punir seus crimes, que a justiça brasileira não pune crime da ditadura, mas para caracterizá-lo como torturador. O livro mais importante do período moderno da ditadura, Ilícito Absoluto, de Padua Fernandes. Esse livro é novo? Foi publicado a qualquer... Novíssimo. Novíssimo? Foi lançado a vez passada. Eu mandei o link para você. É novíssimo. Depois, você conhece o Padua Fernandes? Total. Fez o relatório da Comissão Estadual da Verdade, Rubens Pair. Depois você vai me dar o contato dele, porque eu quero trazer ele aqui para conversar com a gente e divulgar o livro. Agora, o que eu ia falar para você é o seguinte, estava na hora de ter um livro que desmascarasse também o General Heleno, né? Demorou, né? E é uma das piores figuras desse país, junto com o Ustra. Este não tem limite. Não tem limite. Tem limite. Diogo, peraí, deixa eu só trazer aqui comentários para a gente seguir em frente. Ita Espinheira, obrigado pela colaboração aqui. O Edson Antunes, adoro lilás, púrpura roxo e demais tons. Está lindo. Está aqui o Adriano Diogo. Está uma coisa impressionante. E o canal do Conde, que sou eu. Coloquei aqui o link da matéria do Estadão que o Adriano mencionou aqui, do Adriano... Como é o nome dele? Marcelo Godói. Marcelo Godói, desculpa. Marcelo Godói está aqui, está no link, está no bate-papo. É só você clicar lá para depois você ter acesso a esse conteúdo, porque nem todo mundo tem acesso ao conteúdo do Estadão, né? Mas aí, pelo menos, o link está aqui. Adriano, você que é uma pessoa que estava diretamente ligada a todas as movimentações no entorno da anistia, você foi preso, foi torturado, a gente sabe da sua história fantástica de resistência e tudo mais. O que que te vem na cabeça quando você vê essa quadrilha de bandidos pedindo anistia para si própria? Esse que é o detalhe, mas o que que você pode dizer para a gente sobre isso? Bom, eu posso dizer o seguinte, nós estamos entrando no mês de março, né? Mês de março, antigamente no Brasil, o mês de agosto era o mês da tragédia, da morte, do golpe. Aí, a partir dos militares brasileiros, do golpe de 64, virou o mês de março. Então, dia 31 de março, vai haver a caminhada do silêncio. O que eu tenho a dizer sobre esse período, sobre o que aconteceu, sobre tudo isso, é que eles estão pedindo anistia baseados na anistia que eles já tiveram em 1979. Porque, quando voltaram aí da anistia, eles propuseram anistia a eles mesmos. E essa anistia perdura até hoje. Qualquer iniciativa judicial que você tem para demonstrar que o cara foi torturador, criminoso, desapareceu, o Poder Judiciário diz essa indagação, essa iniciativa, está contemplada na lei da anistia. Então, torturador militar, foram todos os militares brasileiros que participaram dos crimes da ditadura foram anistiados. Então, agora, eles estão fazendo essa volta ao passado para dizer todos os atos insurrecionais que nós fizemos ou tentamos fazer antes das eleições. Ou mesmo no 11 de janeiro, nós temos que ser aniciados, baseados na lei da anistia e a interpretação que vige até hoje no Brasil que militar tem que ser aniciado. Lógico que Juscelino Kubitschek foi vítima de duas insurreições militares. Uma era de Aragarsas, a outra não me lembro o nome. Juscelino anistiou as duas rebeliões militares. Mas as rebeliões militares do período de Juscelino não tem nada a ver com essas aqui. Então, a minha tese é o seguinte, uma vez que eles foram anistiados pelos crimes cometidos na ditadura, agora eles querem de novo anistia pelos crimes que cometeram e que pretendiam cometer. Porque é importante que eu diga o seguinte, do querido Conte, as pessoas que assistem o seu programa são muito jovens, não sabem direito o significado do que eles estavam planejando. O que eles estavam planejando? Essa urdidura toda, essa conspiração, o que eles estavam planejando? Eles estavam planejando dar um golpe para que não houvesse eleições no Brasil. muito bem, se não houvesse eleições, o que haveria? Haveria uma ditadura militar comandada por seu senhor Jair Bolsonaro, idealizada pelo general Heleno. Isso seria comparável a que fenômeno da história que a gente podia mais ou menos enquadrar para comparar? Guardadas, o ato institucional número 5. Ah, 68. 68, 13 de dezembro de 68. O ato institucional já era ditadura. Tinha tido o golpe em 64, assumiu o Castelo Branco, aí derrubaram o aviãozinho dele lá no Ceará, o zero general Costa e Silva, que era um bêbado, caduco, a mulher dele era trambandista de pérola, pagava todas as contas do maluco aqui no Jockey Club, não é à toa que o Minhocão chama Elevado Costa e Silva, aí o governo do Costa e Silva era tão caótico, tão caótico, que os militares resolveram derrubar Costa e Silva. Para derrubar Costa e Silva, eles fizeram um golpe, dentro do golpe, chamado Ato Institucional Número 5, do 13 de dezembro de 1968. Como consequência desse ato institucional, o que aconteceu no Brasil? uma nova forma de ditadura e a morte, a morte, a morte, o exílio, a perseguição a todas as camadas sociais, a todos os intelectuais, professores, jornalistas, estudantes, operários, camponeses, índios, a partir do ato institucional. O ato institucional durou praticamente até o fim da ditadura. Então, o que esses senhores queriam fazer com essa tal minuta do golpe era reeditar o ato institucional número 5 para vigir agora nessa normalidade. Deixa eu só... O Adriano, para variar, está dando essa aula fantástica para a gente e eu só queria traduzir um detalhe do que você está dizendo. é que o que o Heleno, Bolsonaro, Braga Neto estavam pretendendo não era simplesmente um golpe. É isso que você está dizendo, Adriano. Já era toda a questão jurídica. Eles já estavam desenhando todo esse processo para ser muito mais difícil de desmontar. Foi muito pior. A gente sabia o que eles estavam fazendo durante esse tempo todo. A imprensa tradicional não sabia. mas a gente sabia. Só que... Deixa eu só desligar aqui porque eu estou ao vivo. A imprensa tradicional não sabia. Mas foi muito pior do que a gente imaginava. É isso que eu estou querendo dizer. Diogo. Exatamente. O que eles estavam... Porque no Brasil, como a cultura política do passado é muito pouco divulgada, ninguém tinha ideia do que eles estavam planejando e porque tanto do que estavam planejando que pretendiam fazer. Você vê. Naquela reunião que foi gravada, que o Heleno fala e o Bolsonaro fala, o Heleno, como ele é muito básico, assim, ele é muito explícito. Ele falou, pessoal, o golpe tem que ser dado bem antes das eleições, porque, senão vai ter guerrilha nas ruas, vai correr sangue. Nós não vamos conseguir, depois da eleição, dar o golpe, tem que dar o golpe antes da eleição. Ele foi didático. Quer dizer, ele sabia exatamente o tamanho da encrenca que ele estava propondo. Então, não foi uma coisa acidental, a minuta do golpe, que era simples ou não. Teve toda uma urdidura. Por quê? Iam ter deslocado os batalhões, as pessoas iam ser presas em casa, antes das eleições, e a vigia um estado de exceção, um novo regime jurídico, a imprensa ia ser empastelada, em primeiro lugar, a imprensa. Os partidos políticos seriam colocados na clandestinidade, Lula, que estava às vésperas de vencer as eleições, poderia ser preso ou poderia ser morto, e o PT poderia ser se os partidos democráticos postos na ilegalidade. Então, o que eles estavam pretendendo não é uma cena de um filme, de uma quartelada à moda mexicana, uma atrapalhada, uma atrapalhada italiana, daquelas comé... Não, não, não. Era uma coisa gravíssima, gravíssima, gravíssima contra o povo brasileiro. E qual era o principal alvo? Lula. Lula. Esse era o principal alvo. Você viu que eles foram tão ousados que, não conseguindo dar o golpe antes das eleições, eles tentaram fazê-lo depois, no dia 8. Durante o primeiro ano do Lula. Na primeira semana. Você vê que o Supremo, apareceu agora que o Supremo deu poste ao Lula antes da data prevista porque o Supremo sabia que se o Lula não fosse impostado o presidente da República, eles tentariam impedir o mesmo eleito. Repetindo, para desenhar, o Supremo Tribunal Federal antecipou a posse do Lula porque sabiam que se demorasse mais alguns dias para o dia 1º de janeiro, ele poderia não ser impostado. A posse, não. a... Como é que se diz? A diplomação. A diplomação, né? A diplomação. A diplomação do Lula foi poste porque a diplomação dos políticos eleitos é feita num só dia em todo o território nacional. Da presidência da República ao deputado estadual do estado mais longínquo. Em todos os estados tem a diplomação. E Lula teria que ser diplomado com os deputados federais eleitos em São Paulo, deputados estaduais. mas a justiça eleitoral, o Supremo Tribunal Eleitoral, o Superior Tribunal Eleitoral, antecipou a posse do Lula, a rebelia da data das chapas, para que Lula não fosse golpeado. Tal era a conspiração que estava havendo nos quartéis. Então, não foi uma coisa pequena. Não foi uma coisa pequena. Um dia, você pode fazer um especial o que foi o ato institucional número cinco. Para os jovens entenderem. É, não. O pessoal que está acompanhando aqui, a juventude que está nos acompanhando, aliás, com muita honra, porque a gente precisa realmente politizar, nos politizarmos todos, produzir consciência política. Esse programa aqui é um programa de entrevistas, é um programa de produção de consciência política. Então, as pessoas aqui que já conhecem essa história, conhecem o AI-5, os jovens que não conhecem vão aprender aqui com o Adriano Diogo. Sempre muito importante e um privilégio conversar com o Adriano Diogo. Diogo, eu vou para o bate-papo, a Guta Egarte está aqui colaborando conosco. Obrigado, Guta. Um beijo para você. Figura maravilhosa, a Guta. Já veio me dar entrevista aqui. Paulo Eduardo Acanhadas está aqui colaborando também. Sabina Chavans. Boa tarde, queridíssimos. Conde e Adriana, ela botou um trevinho aqui de quatro folhas ou três? Quatro folhas. Ô, Diogo, os movimentos sociais, os partidos de esquerda estão se preparando para o dia 23 de março para fazer uma manifestação, um ato, que acho que não vai se resumir a São Paulo, vai ser no Brasil inteiro, sob o slogan Sem Anistia e mais algumas outras demandas que eu não vou lembrar agora, eu já vou consultar, mas eu queria saber o seguinte, você está mobilizado para esse momento? Você entende que é um caminho importante para que a gente faça o protesto? Fala um pouco sobre os atos do dia 23 de março. 23 de março é a unificação da Frente Brasil Popular e a Frente Povo Sem Medo. Eu estou mais concentrado no dia 31 de março. Estou jogando todo o peso na caminhada da organização da caminhada do silêncio aqui em São Paulo. Eu acho que vai ser um ato enorme, mas quero dizer o seguinte, ao contrário de algumas vozes pessimistas, quanto mais atos houver no país, será melhor. Essa história de dizer que se a gente fizer pequenos atos, eles vão comparar com o grande ato na Paulista, é bobagem. Bobagem. O ato na Paulista teve uma metodologia de concentrar a gente de todos os estados, todo o dinheiro para fazer uma festa dos patos amarelos. Nós temos que fazer atos, sim, em todo o Brasil, até a hora que o presidente Lula se sentir seguro para poder participar e começar a participar dos grandes atos. Atos devem ser organizados nas universidades, porque você não aprende, você não nasce andando. Você não nasce andando. Você não nasce lutando. Você só luta se você treina. Então, quanto mais ato, lógico, para mim, o grande ato onde eu estou jogando toda a força é aqui em São Paulo na Caminhada do Silêncio que vai sair lá da Rua Tutóia. Eu acho que, então, eu quero falar da Caminhada do Silêncio. Então, acho que a Caminhada do Silêncio vai ser no dia 31 de março. A Caminhada do Silêncio vinha acontecendo... Quantos anos já são a Caminhada do Silêncio? Diogo? Estamos na quarta edição. Eu te mandei o card aí. Quarta edição. Vou colocar o card na tela, mas eu queria que você falasse do evento e também chamasse as pessoas que estão nos assistindo. Todo mundo pode participar e fala do trajeto e fala do que vai rolar. Eu sei que sempre rola música, as pessoas vão lá, você tem um momento cultural também. Conta para a gente, porque eu acho que é importante 60 anos desse famigerado golpe. Diga tudo. Então, no dia 31 de março, a véspera do golpe, porque o golpe foi o primeiro de abril, o dia da mentira, eles ficaram com vergonha, anteciparam para o dia 31. Então, no dia 31 de março, nós vamos nos concentrar aqui em São Paulo. Aí, olha o card. Nós vamos nos concentrar lá na Rua Tutóia, 321, ou melhor, 921, aqui em São Paulo, na esquina da Rua Tutóia, com a Tomás Carvalhal, lá perto do prédio da IBM, ao lado da Igreja do Sacramento. Bom, então, nós vamos nos concentrar lá e vamos descer em caminhada, pacífica, às vezes, seis horas. É o encontro. e vamos chegar no Parque de Ibirapuera, naquela portaria onde tem um museu, um mausoléu, um museu dos mortos e aparecidos políticos, que foi projetado pelo Rui Otá, que, quando ele era vivo, um dos portões do Parque de Ibirapuera. E lá nós vamos fazer uma cantoria, vai haver discursos, homenagens. Então, toda a concentração contra a violência de Estado, a morte das crianças lá no Guarujá, os crimes do passado e do presente serão rememorados no dia 31 de março, que descomemora os 60 anos do golpe de 64. Boa, Tutoi. Vai ser o principal evento, porque a gente estava até se perguntando se o Estado brasileiro iria, que deveria promover alguma coisa nesse sentido e ninguém falou nada, né, Diogo? Estou enganado ou não? Ninguém mencionou nada. Governo Lula 3, cadê a descomemoração desse lixo que foi 64, com o perdão da indignação. Vamos, é muito importante vocês participarem, gente. Eu vou divulgar aqui bastante até esse dia 31. Vai ser o evento principal do Brasil, portanto, para descomemorar 64. E aí, vamos fazer população sair e realmente se manifestar. E é uma coisa sempre muito bonita e o Diogo vai estar aqui conosco toda semana para falar sobre isso. Diogo, eu quero te perguntar justamente sobre os armamentos que foram distribuídos pelos militares. Até me perdi aqui, deixa eu buscar. Exército liberou armas para 5,2 mil condenados por tráfico de drogas. Meu Deus! Socorro! Diogo! Que coisa feia! Muito pior do que a gente poderia imaginar. os setores aqui democráticos do Brasil não tinham imaginação suficiente para tamanha enfim, para tamanha maldade, né? E ficou opção e tudo mais. Fala para a gente o que você entende dessa revelação do TCU, né? Bom, só o Bolsonaro e seus filhos e não é à toa que o atual advogado Bolsonaro é ex-tauros, ex-tauros, né? Ex-tratinho Taurus. Quer dizer isso, ele era um céu da fábrica de armamento Taurus. A loucura do governo Bolsonaro, qual era o discurso? Bolsonaro tem que liberar armamentos para os caçadores, né? Como chamam os caques, para que o agronegócio se arme impedindo as ocupações ou invasões, como eles falaram, de terras pelo MST. E todo cidadão de bem tem que ter armamento porque a polícia não dá conta, é um direito legítimo, o mesmo discurso lá dos Estados Unidos dos fabricantes de rifles, daquela história toda que aquele ator americano é o maior propagandista. Então, aí, o que começou a acontecer? Jovens armados invadindo escolas, escolas de criança, matando seus coleguinhas, né? Aquele caso em Foz do Iguaçu, que aquele agente penal entra numa festa de aniversário e mata o aniversariante, né? Então, começou a justiça pelas próprias mãos. O Texas, Paris, Texas, Paris, Texas. Então, o terror foi implantado no Brasil. Todo, e não era só um revolvinho. O cara podia comprar fuzil. Lembrando que outro dia o Alexandre pegou esses organizadores dos atos aí em Brasília, os financiadores desse setor supermercadista, atacadista, foram na casa de um que tinha uma quantidade enorme de fuzis guardados em casa. Então, toda vez que você libera o armamento, ele cai na mão errada. Não é à toa que os Bolsonaro garantiam um porto no Rio de Janeiro, que eles queriam ter um controle total, ao Fandegalle, que era o porto lá no Rio que mais entrava armamento no país. Agora, desculpa te interromper, Diogo, o mais grave dessa informação é que os militares, amando do Bolsonaro, certamente e do Heleno, liberaram para quem quisesse ter a arma. Inclusive, você tem mais de 5 mil pessoas ligadas ao crime diretamente. Isso é escandaloso. Alguém vai ter que pagar por isso. Antes do Bolsonaro, o crime organizado era obrigado para o Paraguai, para a Colômbia, para esses países e comprar armamento. armamento que vinha do exterior, chegava nesses paraísos fiscais e esse armamento mais dava muito trabalho. A Polícia Federal mapeava, bloqueava. Aí, o que o Bolsonaro fez? Ele legalizou a compra geral de armas sem controle de quem seriam seus destinatários. Aí, evidente, punha um nome qualquer lá no CPF, acabou na mão do crime organizado. E agora vai ser muito mais difícil combater o crime organizado do Brasil, acho que pela próxima década ou pelas próximas décadas. E vamos lembrar que as facções criminosas brasileiras, com destaque para o PCC e o Comando Vermelho, já se tornaram as maiores facções criminosas do mundo, né, Adriano Diogo? Eles estão forte e brutalmente estruturados dentro dos presídios brasileiros. Esse que é o detalhe. E agora com o Tarcísio em São Paulo? Nem quero pensar. Não, esse exemplo de Mossoró, você viu a cobertura que os caras tiveram para fugir do presídio de segurança máxima. Não viu há 20 dias e não pegaram eles ainda. É, porque os presídios são empresas do crime organizado. Quanto mais presídios, quanto mais jovens encarcerados estiverem no Brasil, mais a disposição dessas grandes quadrilhas. Você lembra que na morte, quando foi revelada o segredo da morte daqueles dois indigenistas brasileiros, o Dom e o Filipe, o brasileiro e o inglês, o que apareceu? O sujeito que era ligado ao garim, que era ligado à pescaria de enormes quantidades de toneladas, ele era, não era nem brasileiro, ele morava do outro lado da fronteira, se não me engano era colombiano. Então, lá na Amazônia, o crime organizado está associado a três medes, mineração, droga e recursos naturais. Recursos naturais. Então, aquele enclave das fronteiras lá é a sede mundial do crime organizado em toda a América. Lá circula de tudo, pedra, garimpo, pedra de garimpo, droga, dinheiro, armamento, esse enclave internacional que virou a Amazônia, porque tem essas facções desses outros países, de mitropes, que exportam cocaína, essa coisa toda. Então, agora, todo esse armamento liberado pelo Bolsonaro, que era para as pessoas de bem, caiu e cai na mão do crime organizado. Parece até que foi intencional liberar essa quantidade de armamento tão grande para que o crime legalizasse os seus paióis, os seus arsenais. Então, está tudo errado, tem que quebrar. Imagina, e agora, imagina se as Forças Armadas vão ter estrutura funcional para cadastrar todos esses clubes de tiro. Outro dia, saiu uma matéria prosaica, num desses grandes jornalistas, qual era o perfil do caçador? Era um jovem do Paraná que achou a sua forma de terapia e ia com seu filho e ficavam dando tiros lá o dia todo, porque a munição é ilimitada, ilimitada. Então, a campanha do desarmamento no Brasil, promovida pelo Instituto Sou da Paz, foi uma das coisas mais maravilhosas, mais importantes. As armas foram devolvidas, o Bolsonaro fez retroceder tudo isso e fez porque as fábricas de armamento no Brasil são um lobby muito importante, financiam campanha. Então, o Bolsonaro legalizou e armou o crime organizado no Brasil. Não vai ser fácil desmontar isso aqui. Olha só quem está chegando aqui com a gente, Altamiro Borges. Altamiro Borges que vai na caminhada do silêncio, não é também esse evento importante. O pessoal já está dizendo aqui, deixa eu só trazer aqui. Altamiro, bem-vindo, meu querido. Você está bom? Estou, Tocone, tudo bem? Adriano, tudo bem, Mestre? Saudade. Tudo certinho contigo, Parcheira de longa data do Adriano Diogo. Lela Queiroz está dizendo aqui, Canal do Conde voltou. Microsystem Eus derrubada. Derrubada, derrubou. Gilmara, todos deveriam ir para as manifestações. A rua é de todos e pessoas juntas estimulam os afetos. E o Nelson Roberto de Oliveira, Rua Tutóia, próximo ao Círculo Militar? Uau! Estarei lá. Olha, vou aproveitar a presença desses dois ilustres, dessas duas ilustres figuras aqui, para avisar vocês de uma estreia na TVT hoje. Teremos um novo programa na TVT. TVT Cidades, que vem a calhar por causa das eleições municipais. Novo programa da TVT, que estreia nesta segunda, portanto, hoje, às 18h. TVT Cidades, atração diária ao vivo, irá ao ar das 18h às 18h30, também na Rádio Brasil Atual, também no YouTube da TVT. A apresentação vai ser dos jornalistas Rafael Garcia e Cosmo Silva, com a participação de Larissa Borer. Três jornalistas experientes em reportagens populares vão comandar uma programação voltada ao debate de grandes questões que afetam a vida da população na capital paulista, região metropolitana, Baixada Santista e do interior. Para isso, vão ouvir especialistas, lideranças, personalidades que se ocupam das políticas públicas, dos locais onde moram, é tua. Excelente notícia, né, gente? Hein? Novo programa da TVT, hoje, às 18h, não percam. Diogo, obrigado, meu querido. Espera aí, deixa eu fazer um comercialzinho do bem. amanhã, terça-feira, aqui em São Paulo, no Teatro das Artes, no Shopping Eldorado, vai ter um espetáculo, um musical do Ernesto Carvalho, o filho do Devanir Carvalho, o cantor na lata. O Ernestinho vai fazer um show maravilhoso no Teatro das Artes sobre a ditadura brasileira. O Canto da Ditadura. Amanhã, 8h, Teatro das Artes, Shopping Eldorado, São Paulo. Ernesto Carvalho. ele vai fazer uma coletânea de músicas da existência da ditadura e lembrar de todas as vítimas da ditadura, principalmente seu pai e seus dois filhos, os irmãos Carvalho, fundadores do Sindicato Metalúrgico do ABC. Eu vou divulgar mais aqui durante a programação desse dia de hoje, que está muito intenso. Obrigado, Adriano Diogo. Até a próxima, que será breve. Adriano, Adriano, abração, mestre. Tchau, Miro, querido. Tchau, Miro. Abração. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL